Boa tarde, meu cumpadre! Boa tarde, meu cumpadre! Boa tarde, meu cumpadre! Como é que tá as coisas? Tá bom! Oh, peixão! Meu cumpadre! Meu cumpadre! Hum? Eu tô fazendo arroz misturado só de abroba. Hum? A galinha não tem? Eu pensei que eu ia dizer eu vou já pegar um ovo ali pra me fritar pra me fazer a mistura. Hum? Você me acredita que ela tá atirando já? Tá rachoca! Minha cumpadre, você quer esse peixe pra você? É verdade, meu cumpadre! Hã? Meu cumpadre é verdade, é meu cumpadre! Por quê? Você me deu! Eu lhe dei, minha cumpadre! Se você quiser, é seu! Pois eu quero na hora! Meu cumpadre, obrigado! Por favor, pra me fritar! Vai fritar? Deixa eu pelar ele pra você e tratar bem tratadinha, pai! Pra você não ter trabalho quando chegar na sua casa! Meu cumpadre, você tá bem? Oxente, eu tô! Por quê? Não, nato não! Não é porque eu tô com nojo desse peixe! Oxente, tá com nojo? Uhum! Porque ele é cumpadre! Até que eu tava pensando, minha cumpadre, de titicar ele bem titicadozinho, botar na gordura e comer frito! Mas aí, ainda agora eu fui lá na beira do açude, né? Hum! Quando eu cheguei lá, eu sei que o bichinho tava boiando assim, ó! Com a barriga pra cima assim, só se mexendo só um pouquinho assim, ó! Aí eu fui e peguei ele, entende? Eu acho que ele tava doente! Sentindo alguma coisa! Deixa eu ver o olho dele! E aí, minha cumpadre? O que foi? Meu cumpadre? Hum? Vejo bem que ele tava doente! Quer não! Meu cumpadre, quando a gente não quer as coisas, a gente não dá pros outros não, meu cumpadre! Oxente! Como é que você tem nojo de comer as coisas? Pega um peixe doente e fica dando pra gente, rapaz! Oxente! Minha cumpadre! Não tá pôde não, aí, ó! Ele tá só mole e véia assim, ó! E a cor assim, meia pálida! Já pensou se eu tivesse comido esse peixe bi e você tivesse me falado? Eu ficava doente só de preocupação se eu já tivesse comido! Hum! Hum! Ninguém faz isso com ninguém não, meu cumpadre! É minha cumpadre! Você não vai querer não, né? Quero nada, rapaz! Ei! Pô, eu vou dar ele pra Dona Francisca! Mas não diga nada não, que ele tava doente não! Tá bom! Eu vou dar ele pra bichinha, tá bom? Tá bom! Não diga não! Vou dar pra ela, que eu tenho certeza que ela não tem nem um pinguinho de mistura! Sim! Dona Francisca, o cumpadre pegou um peixe velho doente, não tem lá no açude! E ele é bonitão, engana qualquer oi! Aí ele disse que ia lhe dar! Ele me deu, mas eu não quis não! Aí ele disse, não, porra, dá pra Dona Francisca! Não queira de jeito nenhum! Não, fala o melhor! Queira! E joga no mato! Que é pra não correr o risco dele dar pra outra pessoa, viu? Não vai falar que eu lhe disse, não! Que ele pediu pra mim e não lhe dizer! E não lhe dizer pra ninguém! Essa é a coisa que ele vai fazer com as pessoas! Pois tá bom! De nada! Tchau! 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 Tchau!